Eu vi a noite acabar Vi o sol despontar E você não chegar Eu vi, eu vi Nosso amor terminar Junto aos copos de um bar Numa noite sozinha A reclamar seu carinho Decidi Não mais lhe procurar E a saudade guardar Não mais lhe procurar Eu vi a noite acabar E o sol despontar E você não chegar Eu vi, eu vi Eu vi Nosso amor terminar Junto aos focos de um bar Numa noite sozinha A reclamar seu carinho Decidir Não mais lhe procurar E a saudade guardar 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 E a saudade guardar